Lá em Gênesis capítulo 1 versículo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra Ele se apresenta como Criador Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis Sejam tronos Sejam dominações Sejam principados Sejam potestades Tudo foi criado por Ele E para Ele Nosso Deus Ele é Criador Ele não copia nada Ele cria tudo Ele criou tudo E nós não podemos esquecer De Deus como Criador Hoje o homem até parece que cria alguma coisa O homem muitas vezes se comporta como um pequeno Deus aqui nesta terra Porque ele acha que ele cria alguma coisa Só que existe uma diferença muito grande entre o que Deus cria E o que o homem cria O homem cria Porque primeiro Deus criou O homem cria uma cadeira Mas para ele criar uma cadeira Ele precisa da madeira A madeira vem da árvore A árvore vem da semente E a semente vem de Deus Essa é a diferença Essa é a diferença Do homem achando que cria alguma coisa E Deus que cria tudo e todas as coisas Para o homem criar Ele precisa de algo Para Deus criar Ele não precisa de nada Ele não precisa de nada